Quando a pessoa pede pra você ler mais alto Então a gente tá nessa parte do texto Cabe, você pode ler pra nós? Beleza, então Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral em 1500 Aff, Cabe, lê mais alto Vou começar de novo Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral em 1500 Tá muito baço, não dá pra ouvir Ô mina surda do caralho Tá bom Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral no ano de... Ai, tá muito baço Quem descobriu a porra do Brasil foi a porra do Pedro Álvares Cabral no ano de 1500 Tá bom, assim? Pessoas normais levando o cachorrinho no carro Ai, aqui estou eu levando meu cachorrinho para passear Olha aqui, tua vista não é perfeita Au, 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 au Uh, você tá certo Eu levando meu cachorro no carro Não, vai pra lá, vai pra trás Não, tem ninguém em mim, vai pra trás, vai pro banco de trás Sai daqui, vai Eu vou bater o carro, sai, par, solta pelo Não, não Uma tortura depois Cabe, você veio, você trouxe o seu cachorro O que que tu fez com o coitado? Ele tá pelado, o que aconteceu? Cara, que decoração mais ba... Aquele vizinho que cobra por tudo Tudo mesmo Já vai Ah, oi Cabe Então, vizinho querido do meu coraçãozinho Eu queria saber se você poderia me emprestar o açúcar Ah, mas é claro Nossa, cara, muito obrigado mesmo, você não sabe o quanto Por cinco reais Ah, tá aqui O que que é? Então, meu vizinho querido É que acabou a luz lá em casa, eu queria saber se você me emprestou algumas velas Ah, mas é claro, pô, por que não? A gente faz uma troca justa Isso, boa ideia Eu te dou as velas e você me dá dez reais, por que não? Ah, toma aqui Ai, mas o que que é? Meu Deus, bicho chato Vizinho, eu acabei de quebrar a perna Eu preciso ir pro hospital Tá, mas o que eu posso fazer? Não, me leva com o seu carro até lá, por favor Ah, mas é claro Mas só se depois você me der vinte reais Ah, quer saber? Foda-se, por favor Minha família no volante Anda mais rápido, tartaruga manca Aprenda a dirigir aonde? Numa pista de trem, por acaso? Papai, não pode se engasar o motorista É feio Ok, filho Vou tentar ser um pouco mais calmo Ah, mas é um co... Eu agora Mas será que nunca ouviu falar de seta, animal? Olha a hora que o carro foi apagar Olha a hora que o carro foi apagar Para de buzinar o carro só pra cenar pro amigo Mas que mer... Filho, não é que eu não falar nada Mas você tem que ter mais calma no trânsito Ai, sei que manda Enquanto isso, minha mãe A alegria está no coração De... Dá sinal, cabr... Agora, se tem uma coisa que eu odeio É quando eu vou dormir e tem barulho Eu não tô falando balerulho, tipo, aqui de casa Até porque todo mundo dorme cedo Eu tô falando o barulho da vizinhança Da maldita vizinhança Porque é foda, mano? Tu quer dormir, mas eles não calam a porra da boca Mas tudo bem, tá tudo bem Eu e meu irmão também temos berro aqui em casa do nada Mas é só uns berrinho aqui, outros ali Não é uma série de luta Mas beleza, briga não é todo dia Até porque se fosse, eu já teria tacado fogo na casa Mas enfim Um dos piores dias pra tentar dormir Eu disse TENTAR É domingo Porque como vocês bem sabem Domingo à noite é dia de culto pra algumas religiões Mas essa igreja não é uma igreja qualquer É uma igreja calminha É uma igreja da paz É uma igreja do... AAAAAAAA Velho puta que me pariu Eu só queria dormir Ter uma boa noite de sono Por que que é mais engraçado ainda? É que essa igreja não é nem na minha rua Fica lá na PQP Mesmo assim eu fico quase surdo, velho Eu tenho a dó de quem mora lá perto E às vezes dá vontade de fazer isso aqui Ô mãe Ah, oi filho É, o carro tá com gasolina? Ah, claro Você quer ir pra onde? Ah não, eu quero gasolina só Tu vai cheirar isso aí? Não mãe É, eu só vou... Enfim, a gente também tem fósforo? Ah, tem Beleza Mãe, já volto Ah, e se você vê que tem uma igreja pegando fogo Não chama o bombeiro, beleza? Coisas que não se fazem no velório Então vamos prestar todas as nossas homenagens à Lady Macaca Ela foi uma mulher muito fiel, muito boa Ai, porra É, é... Tá certo Tudo isso que você falou Ô Bartolomeu, você se foi tão exata, hein Ah, quem que é Bartolomeu? Ué, você não conhece o Bartolomeu? É o defunto É, eu não conheço não Ué, mas então por que você veio aqui? É que disseram que eu servi Bolo de chocolate Ok, agora com a cerimônia terminada Vamos guardar as cinzas da Lady Macaca Ué, cadê as cinzas da Lady Macaca? É com aquele monstro ali Ah, não Cinzas? Você fumou a Lady Macaca? Briga em escola particular Ai, você é um analfabeto Ai, sabe o que você é? Você é pobre Uuuuh Ai, eu vou chamar o meu papai amanhã Ele vai vir aqui, você vai ver No dia seguinte Eu não admito que você cometeu essa calúnia com meu filho Mas que calúnia? Você é decepção da nossa família, Ejo Onde foi que eu errei? Vai ficar sem analfabeto de helicóptero por dois dias E se reclamar Briga em escola pública Eu sei que vocês tiveram uma briga intensamente intensa lá no pátio Que envolveu até o Bolsonaro Então vocês vão se abraçar Beijinho, beijinho Bicho, amiguinho Agora eu vou mais a ver Briga em escola militar Ei Que? Você é feio Você nada hoje Ai, pera Você me bateu Isso quer dizer que Oh, não Puta que par Top 5 Cubzins Número 5 Cubzinho de Taubaté Número 4 Cubzinho cristão Amém, irmão Número 3 Cubzinho da paçoca Número 2 Cub ro 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 noel E Cubzinho mais gostoso até todos Cubzinho agiota Como era eu e o meu irmão na barriga da minha mãe Ah, tu roubou meu miojo, teu filho da puta Quê? Não Cubzinho, seu feio Vem pro fight, vem Venha você, seu adulto Toma essa Toma essa, toma essa Calma aí, calma aí Eu juro quando vocês nascerem Eu vou dar um coro em vocês dois Ih, melhor parar, né É, pois é Calma, já Ai, até o morro da mamãe Bater música clássica pra gente escutar, né É, é, pois é É sério isso, amor Música clássica? Sim Não Criança de verdade tem que escutar rock Ah, isso é o dia mais feliz da minha vida Não, 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 não Clássica Ai, meu Rock Não, clássica Rock Clássica É, clássica Rock Clássica Será que dá pra se decidir em cima? Nossa, Azul, parabéns, mais um filho É, mais um não, né São dois Ai, são os hemis Eu posso dar carinho? Você ouviu ela, não ouviu? Uhum Olha lá, eles chutaram mesmo No três a gente começa Um, dois, três Amor, eles vão nascer Me leva pro hospital agora Calma aí amor, segura aí, nós chega lá A gente vai nascer finalmente A gente vai nascer A gente vai nascer A gente vai nascer A gente vai nascer NÃO, 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 NÃO Como pessoas normais acordam Hora de acordar Como eu acordo Deixa o Mimi Me deixa dormir, Cacilda Agora eu já acordei, né Inferno Quando eu vou num supermercado E isso acontece Olá, bom dia Quando é que tá cursando uma capivara aqui? Ah, tudo bem? Bom dia não Já passou do meio dia Então é de tarde Modo de ativar Ah, é, verdade Boa tarde, é o meu ovo? Não Querido, são três e sete da tarde Você quer que eu digo o quê? Boa, três e sete da tarde pra você? Ou você quer que eu diga Boa, cinco e cinco pass 4 pra você, hein? Boa, três e sete da... Errado Mais uma coisa Vem aqui fora, vem Ah, por quê? Vem lá, o caçamba Pronto, olha pra aquela bola amarela cintilante no céu Moleque, você tá louco, meu olho É pra olhar e feliz Aquela bola cintilante gigantesca iluminando no céu Que se chama sol Que eu saiba O sol só aparece quando tá de dia Ou talvez seja de noite Eu sou louco aqui Tá de dia ou tá de noite? Ah, tá de dia Então é bom Boa dia Obrigado, pra você também Ah Guai, seu app de vídeos curtos Mano, ferrou A minha mãe saiu, agora eu vou ter que fritar um frango Ela mandou fritar um frango Eu não sei fritar um frango Eu só sei fazer arroz e ovo Eu até ia fazer um ovo Só que acabou O que me resta é ficar esperando a minha mãe chegar Enquanto o frango tá ali Vai queimar? Com certeza vai Só que pelo menos vai fritar um negocinho preto aqui Deve ser nada Tadinho do frango Tá morto, coitado Ai, mas você preferia comer o frango vivo? Sim, claro Muito melhor do que matar o coitado Cara, que demora pra fritar Opa, opa Começou a borbulhar Começou a borbulhar Meu Deus Deixa eu tentar virar o frango Isso Agora Não Vou tentar deixar mal passar Do que amagotou Cara, eu nem curto tanto assim frango frito Por que que eu tenho que fritar? Acho que já tá bom Não sei Vamos tirar com cuidado Ai, me... Bora comer Cara Agora eu sei o gosto do carv... Do ônibus Nananana Hum Que que tem escrito ali? Fale ao motorista somente o necessário Necessário, 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 necessário É, o necessário Necessário, necessário Não, o necessário Pera, eu disse não E é só pra falar o necessário F*** Necessário, 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 necessário Como pessoas normais acordam Hora de acordar Como eu acordo Deixa o mimi Me deixa dormir, cacilda Agora eu já acordei, né? Inferno Aquela pessoa que não entende ironia Ódio Davi, você sabe quanto que é 2 mais 2? Hum I don't know Eu descobri depois de tantos anos 2 mais 2 não é 4 É... BOTERO Nossa, ar, cês são muito burros, meu Deus Deixa o quanto 2 mais 2 é igual a batata Sim Ai, cara, cês também é muito burro Sempre fica falando sim o tempo todo Ui, que saco Não Meu Deus, todo mundo sabe que 2 mais 2 é 4 Vocês são muito burros Eu sei, mas é que... Olha que cringe aqui, gente O pessoal que não sabe o quanto que é 2 mais 2 Ai, velho, que cringe Por que você não vai estudar? Ai, velho Por que você não vai tomar no... Aquele menininho valentão do sexto ano Tá ligado que nós é sim, meu tio? Tá ligado? Ô, sai da minha frente aí, pô Hã? Voz do além? Cadê? Aqui embaixo, seu comédio Ah, você é um pintorzinho de rodapé Quem você tá chamando de rodapé aí, irmão? Tá doido, tio? Ih, o pintorzinho ficou irritado Calma aí, meio metro Não se irrita, não Peraí, quanto que é meio metro? Mé Dane-se Ai, tá ligado, ô, eu não acabou de começar Sexto ano, agora eu vou meter o louco nessa escola Ai, você vai fazer o quê? Vai dar cabeçada no joelho de todo mundo? Ai, calma aí, você não tem nem tamanho pra isso É bem fofinho, meu Eita, essa coisinha fofa Êêêêê Quem você tá chamando de fofo, mano? Quem você tá chamando de fofo? Ui, ui Tô ficando irritado já, mano Tô ficando irritado já Eu vou chamar minha gangue E vou te deixar em pedacinhos Vou chamar o Cleitinho do nono ano Pra te bater, seu merda Isso, vai Cês anões já tão ficando preocupados já com seu sumiço Qual é aí, menor? Cê tava tentando o Gabrielson? Ai, sim, eu tô Cleitinho! Cabe, como você cresceu? Vem cá, me dá um abraço! Ai, é pra você bater, meu Ai, é pra você bater, meu Ai, é isso, meu Ai, é isso, meu Ai, é isso, meu Ai, é isso, meu Tchau, tchau